Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Hoje, domingão, como diria meu amigo Zé da Barca. Ô, domingão bonito, domingão gostoso. Domingo, dia 28, mês. É maio, ano é 2023 e estamos chegando para mais uma edição do nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. E atenção para os assuntos que vão ser destaques na edição desse domingão, hein? Vamos falar de um programa que está sendo desenvolvido. Isso é compromisso, compromisso com o meio ambiente. Isso é muito legal. Esse programa, que está sendo executado por uma usina de São Manuel, ele tem uma função que é essencial. Preservação da fauna e da flora e, em especial, aquelas espécies que estão em extinção. E daqui a pouco a gente detalha tudo para você, ok? E vamos falar também, não é nada preocupante, ok? Porém, evidentemente, é algo, enfim, é um tipo de, é mais ou menos um sinal de alerta. Conselho dos exportadores de café não é exatamente uma preocupação, mas são eles que apontam. Houve uma redução nas exportações do grão, nesses primeiros meses de 2023, exatamente por conta de uma queda natural, em razão da entre safra do café. É algo já programado, porém está sendo sentido pelos exportadores e daqui a pouco a gente detalha também tudo isso para você, ok? E na Receita da Fazenda, receita típica da estação, hein? Não está friozinho? Você não curte uma sopa? Pois bem, daqui a pouco a Receita da Fazenda, ou na Receita da Fazenda, a gente vai te ensinar a preparar uma saborosíssima receita de sopa de legumes. Uma delícia! Portanto, meu amigo e minha amiga, se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa da edição de hoje do nosso Agro Record fala exatamente sobre um programa de preservação. O nome do programa chama Bicho Vivo. Ele está sendo executado por uma usina aqui de São Manuel e ele tem uma função. Evidentemente que são várias as funções, mas em especial a questão do equilíbrio ecológico. E como fazer isso? Preservando a fauna e a flora. Iniciativa muito bacana que a gente mostra agora. A imagem do tamanduá bandeira, espécie ameaçada de extinção sendo libertada na mata, é rara. O lobo-guará passeia tranquilamente pelo meio do canavial. A capivara com seu filhote permanece na margem do rio. A água para esse animal serve de esconderijo e proteção contra os predadores. Os bichos que aparecem nas imagens estão em uma área com mais de 1.100 hectares, distribuídos em oito territórios de vegetação nativa. O local recebe animais silvestres capturados no perímetro urbano ou de apreensões da polícia ambiental. A gente já recolheu desde jacarés, a gente acaba recolhendo também serpentes peçonhentas e não peçonhentas, mas também casos de lobo-guará, de gato do mato, então a gente acaba tendo uma grande gama de espécies silvestres. A iniciativa faz parte de um projeto da usina São Manuel, através do programa Bicho Vivo, implantado em setembro de 2021, com o objetivo de contribuir para o equilíbrio ecológico e com a preservação de animais locais, incluindo espécies em extinção. São Manuel atua com as premissas do desenvolvimento sustentável e nesse contexto está a nossa preocupação na preservação das espécies locais e também na conservação da biodiversidade. E o Bicho Vivo, ele nos ajuda e mostra como a usina São Manuel pode trabalhar aliando a produtividade e a preservação do meio ambiente. O programa já identificou 38 espécies e realizou a soltura de 58 animais resgatados na região. No total, são 332 animais avistados com a participação dos colaboradores da usina. Quando alguém viu um animal desses, entra em contato imediatamente, não tenta se aproximar, deixa o animal ali, se possível fala para as pessoas não chegarem perto, isola o local e entra em contato com a unidade de vigilância ambiental que a gente vai prontamente ao local recolher, fazer, esse animal vai passar por uma avaliação e a gente vai encaminhar ele para o local adequado. A usina São Manuel é uma empresa produtora de açúcar, etanol e levedura seca, com destaque no Complexo Agroindustrial Canavieiro. Ela faz parte de outras 34 do estado que implantaram o projeto de conservação e proteção das florestas e dos animais. Nós fazemos parte de uma cooperativa, que é a Cooper Super, e outras usinas do grupo também têm interesse em conhecer o programa, como é que ele surgiu, como ele se desenvolve, principalmente nas parcerias que são realizadas, porque nem sempre é fácil formular essas parcerias com órgãos públicos, mas eles têm interesse em conhecer e a gente pretende difundir isso para outras empresas também. O local onde nós estamos é conhecido como corredor ecológico. O espaço possibilita o deslocamento dos animais. Em toda a área da usina, existem seis, iguais a esses, distribuídos em cinco fazendas. A área também é monitorada por câmeras especiais, que registram a aparição dos bichos em pontos estratégicos da mata. Na verdade, a gente sempre parte da premissa de colocar a câmera em algum local estratégico, onde há disponibilidade de água e de bastante alimento. Então, com isso, a possibilidade de um avistamento de um bicho, de um animal, é muito maior. Inclusive, essas câmeras que a gente monitora já capturaram bastante imagens de inúmeros animais. Em um passado não muito distante, o cenário era outro. O setor sucroalcoleiro estava entre um dos maiores causadores de danos ao meio ambiente. As queimadas foram prejudiciais e deixaram danos irreversíveis à natureza. A missão da empresa é ser uma empresa sustentável. Então, isso já está na cultura da empresa, de fazer essa preservação, tanto da flora quanto da fauna. E a diretoria, ela tem nos dado total apoio para fazer esse trabalho, esse projeto. E a gente tem colhido fruto com esse projeto desde quando a gente iniciou com o monitoramento. A destruição deu espaço para a vida e preservação dos animais. Bastante gratificante, porque a gente começou lá atrás com uma ideia e foi desenvolvendo, foi envolvendo pessoas e parceiros no programa. E hoje a gente tem 58 registros de soltura de animais em nossas áreas. São mais de 330 animais identificados nas áreas de vegetação. E de 38 espécies diferentes, inclusive animais ameaçados de extinção, como a onça-parga, a lobo-guará, o tamanduá, que são animais ameaçados de extinção e que são exigentes em ambiente. Então, uma vez que a gente tem a presença desses animais aqui nas nossas áreas, nos mostra que essa área, de certa forma, está equilibrada. E a gente consegue demonstrar isso através desse programa. Ainda hoje na edição, aliás, na edição de hoje do AgroRecord, a gente vai te ensinar a preparar uma saborosíssima receita de sopa de legumes. Está friozinho? Quem é que não curte uma sopa, né? Esse friozinho que está rolando, daqui a pouco a gente conta tudo para você. Receita bacana, hein? Uma delícia! Mas já, já, depois do intervalo, a gente vai falar sobre uma situação que não é exatamente preocupante. Até porque é algo previsto. Tem a entre safra do café. E por essa razão, pelo menos um período de dois em dois anos, há uma queda natural nas exportações. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente conta tudo para você. Aguenta aí.